A Marinha vai mandar seus dois maiores navios para reforçar o combate ao vazamento de óleo que atinge todos os estados do Nordeste Brasileiro. As embarcações saíram do Rio de Janeiro e devem chegar ao local atingido pelas manchas no domingo. Pois é, essa é mais uma fase da Operação Amazônia Azul, que tem foco na retirada dessa substância das praias, além do monitoramento daquela área. A Marinha, em conjunto com o Exército e a Força Aérea, anunciou que vai aumentar o efetivo empregado para combater o derramamento de óleo que atinge as praias do litoral do Nordeste. As embarcações se juntam aos 27 navios, 14 aeronaves e mais de 10 mil pessoas, entre militares e servidores do Ibama, ICMBio e da Petrobras, que já estão atuando no recolhimento dos resíduos de óleo e no apoio à população local. Nesta nova fase, a Marinha enviou seus dois maiores navios para auxiliar no combate ao vazamento de óleo no Nordeste. As embarcações deixaram o Rio de Janeiro e devem chegar no Nordeste no dia 10. No total, 2 mil pessoas participam da missão, sendo 670 fuzileiros navais que vão desembarcar para participar da limpeza das praias, manguezais e arrecifes. São muitos meios de recursos humanos para auxiliar também, junto com a Marinha, nessa remoção. A aeronáutica também está colocando recursos humanos e principalmente aeronaves. Todas as ações foram detalhadas para o presidente Jair Bolsonaro em uma reunião no Ministério da Defesa. Na semana passada, o ministro Fernando Azevedo e Silva realizou uma série de visitas aos centros operacionais para acompanhar de perto os trabalhos. No último domingo, ele sobrevoou o arquipélago de Abrólios, no litoral sul da Bahia, onde fica o Parque Nacional Marinho, com uma das maiores biodiversidades do país. Pequenos fragmentos de óleo começaram a aparecer na região, mas agora, segundo o ministro, a situação está sob controle. Ele destacou o trabalho conjunto para conter o óleo. A parceria de todos tem sido muito importante. Nós montamos, junto com o Ministério do Meio Ambiente, uma estrutura e estamos aperfeiçoando os processos em relação à coordenação da operação, ao comando e controle. Desde o dia 2 de setembro, foram recolhidas mais de 4 mil toneladas de resíduos das praias do litoral nordestino ao longo dos 2.200 quilômetros afetados pelo óleo. O delegado da Polícia Federal informou que foi solicitada ajuda internacional. A notificação está sendo via Interpol. Então, a gente fez a comunicação, pediu a colaboração policial e ela vai receber à empresa, através dos congêneres, nos países tanto na Grécia quanto nos outros países, essa notificação e o pedido de prestação de esclarecimentos. Os responsáveis pelo desastre podem receber multas de até 50 milhões de reais cada uma, como explica o presidente do IBAMA. Podem ser aplicadas mais de uma multa, como foi aplicada em Mariana e Brumadinho, por exemplo. Lá em Mariana e Brumadinho foram 5 multas de 50 milhões de reais. Mas lembrando que essa parte sancionadora administrativa, a multa administrativa, é apenas um dos tipos de sancionamento. Temos a parte criminal e, principalmente, temos a parte cível. Na parte cível, vai envolver também os danos operacionais, não só da União, mas dos estados e municípios, bem como os danos ao turismo local. Então, esse dano não está quantificado ainda. Em nota, a empresa grega, acusada de ser a responsável pelo vazamento de óleo que contaminou as praias do Nordeste brasileiro, a Delta Tankers, afirmou que, após analisar as imagens das câmeras e dos sensores que monitoram o navio, não encontrou prova de vazamento de óleo durante o trajeto entre a Venezuela e a Malásia. A empresa ainda informou que não foi comunicada pelas autoridades brasileiras, mas que todo o material solicitado pela investigação será compartilhado.